Música Fala galera, aqui é o Laércio Schallenberg de chaleira Trouxe mais uma caixa aqui para apresentar para vocês Essa aqui é uma 13x7 e ela tem 8 afinações O casco foi feito em araucária e cabriúva é um casco híbrido As bordas também são híbridas, a borda superior é baseball bat E a borda inferior é 45 graus Ela tem um revestimento especial, que é em madre pérola branco Canoas tublugs, aros diecast de alumínio, automático gibraltar Peles remo e esteira pure sound de 24 fios Bora lá fazer o sound check dela então Música 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 Música